Fala galera, beleza? Fala galera, beleza? Bem-vindos ao Lista 10 Auto Super Programa que vai ao ar todos os dias ao meio dia aqui no canal. E pra você que não é inscrito ainda, que não quer perder mais vídeos que vão sair aqui no canal, corre aqui embaixo, tem um botãozinho pra você se inscrever agora no canal. Se inscreve no canal e se gostar do vídeo já dá aquele like pra fortalecer, beleza? Like maroto. Se não gostar, dá like também. É isso aí, o importante é dar like. É de graça, não paga e eu preciso cancelar essa ligação. Bom, seguinte, coisas importantes. Você precisa saber o tema. Na verdade não tem nada importante. O tema é 10 carros da Volkswagen pra você comprar agora até 5 mil reais. Até 5 mil reais. Cara, carros incríveis por até 5 mil reais. 5 mil reais. Bom, vamos lá. Então é o seguinte, os primeiros 5 carros que eu escolhi, depois são os carros do gordo. Eu, em primeiro lugar aqui, coloquei um Golf 9,697 por incríveis 4 pilas, mano. Se liga aqui, já vem com umas mambas no porta-mala. Será que é igual ao meu? Ó, pode acontecer isso, tá? Eu não vi os carros que ele escolheu e ele não viu meus carros. Pode acontecer. Pode acontecer. Quer dizer, o site de Lasengas não é tão grande assim. Não é tão grande. Bom, cor branca, algumas coisas pra fazer, tem umas multinhas. Dock 19, recibo não está em mãos e tem GNV. Tem GNV? Sinta ali, ó. A GNV é homologada no Dock. Ah, não! Velho, o primeiro carro eu não tinha visto. Mano, eu não tinha visto. Eu achei que era muamba no porta-mala aqui. Ele pintou o cilindro do GNV. Não, ele... Eu acho que tirou e tá no lugar. Ah, é verdade, tem um plástico. Ele colocou um plástico. Ô, filho da p***. Desgraçado. Que lixo. Mas eu gosto. Eu tiraria esse GNV, venderia por uns mil reais, pagaria o documento, que é 2019. Exato. E ainda sobra pra dar um borrachão que se expire o lixo que tá aí. Olha só. Em segundo lugar aqui, o Apolo GL 1.8 1991. Não, é do lado de fora esperando o detente sair, tá vendo? Dá pra ver que eles acham o portão e jogam o cara pra fora, né? Aí a família foi buscar, ficou esperando ele sair e já tirou umas fotos. Certo? Se liga, o carro tá alinhado a princípio. Tá bonito. Olha a frente de zero. Olha isso, ó. Olha os detalhezinhos. Nossa, que estranho. Bonitinho. Quatro pau e oitocentos. Tá... Não, lapinha. É, só de um detalhe. Nossa, que eu tentava, mas a gente pagou sete. Mas parece que a estrutura do carro... Nossa, não, 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 não. Aí, boa. É, a estrutura do carro parece que tá boa. Parece que tá boa. Ó, aceita a troca, IPVA pago, 1.8, motor feito recentemente, tem as notas fiscais, tudo que foi feito, pneus ok, também se não tiver, você corre lá na Pneu Free, usa o cupom AUTOSUPER2020 que tem desconto. Eu morro de saudades do nosso Clayton. Do nosso Clayton, né? Também. Eu gostava do Clayton. Gente, você, você conhece o Clayton? Clayton, 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 Clayton. Não conhece o Clayton? Clica aqui, ó. Conhece o Clayton, é a playlist do Clayton. É o nosso Apollo 1.8 Turbo Tzão. Lindo o carro. É lindo, era lindo, hein? Era lindo. Continua, né? Continua lindo ainda. Bom, em terceiro lugar aqui, eu coloquei o Goiás 1.6 Alco. Pois é. O Goiás 1 aqui parece ok. Tá bonitinho. Né? Sim. É, tá bem sambado, hein? O que que é que ele é? É cocô? Eu não sei se é podre, né? Não. Isso é o filme roxo, pra você passar mal, você que passa mal na estrada. Não, esse é de época, né? É o filme original de época. Na verdade, na época era bom. Hoje já se tornou clássico. Exato. Porque ele tá roxo. O cara tá roxo. Meu, esse daqui vai fazer você passar mal, mas o carro tá aliadinho. Tá bonitinho, eu gosto dessa geração, eu acho bonito. O banco tá assurrado, né? A lateral de porta também. É. Né? Assim, esse é o tipo de carro que você não pode ser exigente. É, você não pode, né? É o carro que você vai pagar 3 pau e meio aí. Só que, meu, motor AP 1.6 Alco. Tanque de guerra, hein? Não dá pra se divertir. É. Dá pra você curtir o carro. Mas é aquele negócio, né? Eu acho o carro legal. Dinheirinho, né? 3,490. É, 3,5. É barato. É barato. Se chegar nesse cara é por 2,900, o cara entrega o carrinho. Ele entrega. Mas aí, assim, se você quer um carro impecável, vai achar um por uns 8 pau. É. É o dobro. Ou mais. Ou mais, né? Isso é golpe. Esse eu acho que é golpe. Esse é golpe. É golpe. Eu também acho que é. Eu ainda achei, eu falei pra ele, meu, achei um golzinho maravilhoso. Aí eu mostrei pra ele, assim, ele... Gol 1.6 Copa, 8 válvulas. Ele tinha escolhido aquele. Ele até foi me mostrar o carro quando ele tava escolhendo. Eu falei, mano, eu já achei esse. Coloquei aqui, ó. Olha isso. Não, 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 não. O carro tá muito entendido, velho. Não, 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 não. O Gol, pensa que o Voyage do anúncio anterior tava pedindo mil reais mais barato e tava tipo, sei lá, 30% da qualidade. Se você for lá ver esse anúncio, liga direito, combina num lugar, vê se é uma loja, tal, antes de ir. Olha no Google Maps, tudo bonitinho. Porque ele tá com carinha de golpe. Isso aqui tá com cara de golpe. Mas o Gol 1.6, 8 válvulas, Copa, bem bonito. Olha o interior desse carro. Tá zero, velho. E olha os outros carros cobertos aqui no fundo. É, então. Só que foi tirado na fábrica a foto. Eu acho que isso é golpe. Tá muito bonito o carro. Mano, sabe onde isso daqui? Parece ser a Audi que eu fui gravar uma vez com o Lucas lá. Parecia lá no fundo onde a RS tava lá. Na Europa. Na BMW lá. BMW e agulhas negras. Parecia o fundo lá, sei lá. Estranho. Bom, em quinto lugar aqui. Se preparem, agora vem os 5 melhores anúncios desse vídeo. Não, é o meu ainda, esse. Então ferrou. Você escolheu esse também, né? Então tá bom, vamos lá. Em quinto lugar aqui, nós colocamos o Pointer 9,5 por 5 mil reais. Certo? O carrinho parece alinhado. É, bonitinho. Eu falei, é um carrinho diferente. Ninguém fala de Pointer, né? Ninguém fala. Fala de Pointer, cara. É Passat Pointer, não? Passat Pointer. É Pointer, irmão. E Pointer saiu GTI, tá? Só pra você saber. E é bonito, hein? Ia ser o meu primeiro carro, só que o meu pai resolveu me dar um Peugeot 106 porque ele achava que o Pointer era muita coisa pra mim, pelo mesmo valor que custava na época. Sério? O Peugeot 106 e o Pointer GTI. Lógico, era um GTI com o teto solar de zero, único dono. Lindo. E eu vou te falar, você entende isso? O Pointer é um hatch quatro portas e o Logos é um sedã duas portas? É, né? É muito louco. É um bagulho meio bumo, né? É, eu tenho os dois aí pra gente ver. Você tem? Eu tenho o Logos, né? Então vamos lá, hein? Falando em sexto lugar aqui na lista do Gordinho. Olha só a qualidade desse carro. Parece bom, hein? Quatro pau e 900, velho. Bonitinho. Olha só o Logos. Olha lá, o sedã duas portas. O sedã duas portas. Olha que interior. Olha, impecável, velho. Esse Bugatti carro não tem nem ar-condicionado, né? O cara financia, parcela do cartão em 12. Bonitinho, velho. É, meu, esse carro é raiz. Acho que ele é simplão, ele não tem ar-condicionado. Nem direcidráulico. Não, não tem nada. É pé de boi. Pé de boi, cara. Mas bonitinho. Os caras faziam uns carros tipo sedã pé de boi antigamente, né, velho? Ah, eu acho que agora... É igual você comprar tipo um Corolla, sei lá, um Passat hoje, pé de boi. Ah. Mas você fala, não, eu queria ver o Passat sem direção e sei lá. Eu acho que na época, meu, olha o tamanho desse carro, era duas portas, olha. Tipo, pra começo de história. Hoje em dia faz um carro desse duas portas. Não, mas cara, não vende. Não vende? Não vende. Eu acho que o perfil de consumidor mudou muito da época dos nossos pais e tudo mais. Tá com sonho, né? Eu tá, deu sonhinho. Isso é só o começo, tem mais seis ainda. Nossa, vamos lá. Se prepara. Mas vamos pro próximo, né? Vamos pro próximo aqui, em sétimo lugar aqui. Ô, louco. Não é o mesmo. É o mesmo. É o mesmo. Puta corrente, você escolheu. Sem querer, a gente pegou o mesmo. Meu, e ó, vou falar, esse carro tá bonitinho, viu? Falta umas rodas nele, velho. Falta. Se você colocar umas rodas, muda esse carro. Se você colocar umas rodas e botar um tapa na suspensão aí, uma drift aí, meu... Já era, né, meu? Tem veículo isento de IPVA, dock, ok. Só transferir cinco pilas. É, tudo bonitinho. Parece um bom negócio. Esse carro aqui, de verdade, galera, vale a pena olhar, viu? Pra quem quiser cinco pilas, o carro tá... A gente tá deixando passar algum modelo que você consegue achar na net aí da Volkswagen por até cinco pau? Não? Tamo? Manda aí nos comentários. Vamos ver se vocês são bichão mesmo. Manda aí anúncio de carro treta por cinco pau. É difícil achar ainda. Manda aí. Vamos ver se vocês são bichão mesmo. Não, velho. Bom, em oitavo lugar, ô louco, gordinho. Olha isso. Bonito. Só falta o para-choque, né? Mas tá bonitinho. É que os caras tiram que fica rosto. Olha só que louco essa... Tampa do porta-mala, mano, com o aerofólio da Porsche. Variável. Exato. Tá sem motor? Olha, tá sem motor. Interior tá inteira. Ó, interior iraquiano, cara. Interior vermelho, pá. Por que que é iraquiano? Porque é vermelho? Não, porque é do quatro portas, né? Ah, tá. Ó. Iraquiano não fala, mas não deve ser, né? Com todas as peças. Búche em PU, búche agregado a alumínio, elétrica inteira, sistema de adiador selado, bancos passados de exportação em veludo vermelho, tabeliê, forro do teto e forro da porta precisa trocar. Tem uma espécie como frizz, para chave, barras e não juntos. Dock engine, meu nome, só transferir. Não tem motor. Rodas somente para transporte. Esse é o tipo de carro daquele, assim, você comprou um carro, o carro tá ruim, mas você tem um motor bom. Aí você paga quatro pau nesse carro que tem uma estrutura legal, bonita. Ele tá pedindo quatro pau nessa estrutura aqui, que a porta-mala... Não, olha o porta-mala aqui, ó, velho. O que, mano? Mano, passa o Arthur aqui. Tá aberto, velho. Tá aberto, pô. Tá aberto. Ah, tá aberto. É, pode ser. Mas, cara, quatro pau tá caro, hein? Eu achei muito bonito, por isso que eu escolhi ele, velho. Nem vi que não tinha motor, foi mal, galera. Mas eu achei bonito. Vamos lá. Em nono lugar aqui agora, nós temos um gol quadrado. Bonito. 9,4 AP 1,8. É o famoso gol de frintão do Lucas. É o de frintão. Esse aí não tem igual, ó. Não tem igual. Com essa carota aí, com essa altura aí, não tem. Você acredita que eu gosto desse azul? Eu acho lindo esse azul. É o interior pra você fazer. Tá meio pod, assim, né? De interior meio feio. Isso é barato pra você fazer na tapeçaria alemã. Isso é barato, velho. Assim, pelo trampo que é feito, e o que você vai gastar é uma coisa que, meu, revitaliza o carro e você tira todo esse tecido f... Lá, esse negócio. É. A carpete ferrado. Esse é feio. Esse é feio. Isso é feio. O cara não tirou grandes fotos do carro. As fotos são uma bosta, mas o carro em si é um carro bem bonitinho. Ele guarda embaixo de uma árvore, troca o gol quadrado, 9,4 AP por um... AP 1,8. Troca por outro mais novo, dependendo do carro, dou volta. Tem... Eu acho que o porte seria tipo... Porte e recibo. É, de tipo de dock. Aqui tem o dute. Tem tudo. Tem tudo. Por quatro pau o carro é bem bonitinho. Tem que ver pessoalmente. Mas, ó, parece bem alinhadinho. É, mas rodinha legal. Tá bonitinho, tá bonitinho. Por quatro contas eu achei justo. Volantinho surf, pra quem curte, eu não gosto. Tem gente que gosta. Meu, eu acho que é o volante mais vendido da história, né? De verdade. Acho que o que mais vendeu de acessório pra esses carros foi esse volante. Quem inventou esse volante paralelo ficou rico. E, mano, e temos que ser um poder, assim. Você olha o bagulho errado, o acabamento. Você já viu aqueles que, tipo, é um plástico que imita a madeira? Nossa, tem um... Você já viu isso? Não, esse não vi. É, o volante surf, essa parte prata aqui imita a madeira. Tipo painel de... Nossa, aqui é tipo adesivo, né? Não, é um plástico só com um adesivo. Bom, em décimo lugar... Esse é pra fechar com chave de ouro. Chave de ouro, golfezão sim com pau. Bonito. Meu, esse não é preto, é aquele cinza escurão. Então, não sei se ele é verde, não sei qual é a cor dele. Ó, tem dois DVD. Mano, tem dois DVD, meu irmão. Eu achei que era mentira. Eu ia falar, mano, é uma FuelTech. Aí eu vi que não era uma FuelTech. Não, é um teu DVD. Tá bonito, cara. E dock em dia, se eu não me engano, pelo que eu lembro disso. Nada de pose. O que eu gostei nele foi isso. Estrelétrico, DVD. Ó, o AC. Farolete, ele tem farolete. Farolete. Documento 2020 pago, sem multos, transfere na hora. Cinco pau. Dock em dia, golfezão. Cinco pau pra você dar rolê na quebrada. Mano, bonito, mano. As minas batendo assim, ó. Deixa eu entrar. É isso aí, velho. Aquele rolezaço. Bom, pra você que perdeu a lista 10 da semana passada, você clica aqui e dá uma olhada lá. Clica aqui, ó, na cabeça desse menino lindo aqui. Ou clica aqui embaixo, tem e os spoilers para os membros. Bolinha pra se inscrever aqui no canal. E dá um pulo na lojinha, onde seremos o maior revendedor de óleo online em 2020. Valeu. Valeu. E aí, ó.